Eu mando o áudio pra uma boa, cara. Vou mandar, vou voltar pro mar. Valeu aí, irmão. Obrigado aí por animar um pouco aí. Salve, salve, pessoal. Boa tarde pra vocês. Segunda-feira, uma boa semana. Depois de muito ovo, né, pessoal? Muito ovo, vocês pegaram muitos ovos aí. Rapaziada, tá com a boca cheia de ovo até agora, irmão. Uma boa semana pra vocês, meus queridos. É, cara. Segunda-feira está aqui agora 29 graus, né? Essa semana tá um pouquinho calor. Não está igual a outra semana, que tava mais friozinho, mas tá um pouquinho calor essa semana. Mas não importa. Estamos aqui pra terminar a WL. Estamos 2 barra 2. O sonho é possível. Vamos abrir esse icon aqui, pessoal, sem enrolar. Chacão não gosta de enrolar vocês, não. Bora pro pau. Vamos lá, pessoal. Icon, PP, Na Shark, Macedo e depois 16 jogos de WL. Eu espero fazer uns 4, 5 que tá hoje. Pra gente poder ir mais rápido. Eu tô com gameplay afiada, pessoal. É sério, irmão. Bora lá. É 1. É 2. É 3. Icon, Na Shark, Macedo, irmão. Foi. Bora a mitada. É. Ah, cantonar tá bom. Mas pro meu time não dá. Tá bom, cantonar. Mas pra mim não resolve. Pra mim não é bom. Ô, 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 mod. Cantonar é uma boa opção, né? Letrizante aqui. Mas pro Chacão não vai dar, pessoal. O Chacão é um cara que já tem, é... É... O Henrique. Bolitão. Ocoxa. Né? Pra nós não vai rolar o cantonar. Pra vocês aí que às vezes não tem, Seria uma boa opção. É um baita... É um baita centroavante. Beleza, irmão? Vou pegar ele só pelo... Pelo roleplay. Melhor que o Ocoxa. Cala a boca. Melhor que o Ocoxa. Quanto vale esse homem aqui? Ó, e vale uma graninha, pessoal. Trezentos e poucos mil, cara. Vale uma graninha. Beleza? Bora, então, mandar pro clube. E bora... Pra gameplay. Agora... Começa a WL... Deixa eu rapidinho, pessoal. Pera aí. Começa a WL na Chac Macedo. Beleza, irmão? É, não veio um ar que eu queria, mas tá bom, pessoal. Esse ar que tá zoado mesmo, cara. É poucas pessoas tiram coisas boas. Squad Beto, vou pegar a permeação hoje, não. Deixa pra amanhã. Vamos no Champion. Dezesseis jogos pra jogar. A nossa ideia é fazer pelo menos uns cinco ou seis que tá de início. Tá bom? Vamos com esse time aqui. Uniforme da Holanda. Contra a França. Devido ao... Grande parceiro aqui. É... Golitão. E Henry. Maior over do time, tá bom? Beleza? Bora pro pau, então? Então... Queijo, né? Eu acho que é. Bora pro pau, irmão. I got my mouth. Love, Joe, Joe. Vai ser o primeiro aqui, tá? Essa tapioca eu já comi. Bora. Tá pesado o jogo. Calma, Chacal tá jogando muito. Calma. Que isso aqui? Ô, parceiro. Ai, não, cara. Não, cara. Isso, irmão. Futebol real é zero entregado, irmão. Obrigado, tapioca. Eu ia passar o queijo em você com ovo e ia comer você todinho. Obrigado, irmão, por não dar entregada, parceiro. Valeu, irmão. Outro jogo, pessoal. Bora pro pau. Pra climatizar. Bora. Vamos climatizar aí. Eu tô com fogo. Abaixa o meu foguinho aqui, irmão. Eu tô com muito calor. Vem climatizar o Charcão. Vamos fazer mais um que tá, pessoal. Mas dessa vez com vitória, irmão. Tá um lixo certemoso. Tu não dá nenhuma contribuição e é muito desorganizado. Tô saindo fora. Falso. Bora. Ô, irmão, eu paguei meus mods hoje, cara. Tá bom? Paguei não, né? Deu uma contribuição de agrado pra ele. Não é mod. Não dei um agradinho pra vocês hoje? Hoje é só vitória, irmão. TX1 te mandou 50 bits. Espero ouvir direito. Você está cheio de fogo. Deixa eu dar uma jetada na sua cara, então. Não, cara. Pera aí. Mexe o goleiro. Não! Eu mexi o goleiro. Olha isso. Irmão, tô jogando, cara. Beleza, cara? Respeita o gameplay, cara. Beleza, cara. Deu um resumo em 15 meses. 29 meses já. Marinho barra vertical. Aqui é o seu doutor. Barra vertical. Acorde barra vertical. Olha a máquina! Tipo real, não existe barra vertical. Maguire cirúrgico. Não existe barra vertical. Marinho barra vertical. Isso tudo não é real. Barra vertical. Toda sua família está aqui para ver você. Barra vertical. Responde, por favor. Ô, irmão, cala a boca! P***. 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 P***, irmão, você é sub, cara! P***, Felipe. P***, você é sub há muito tempo, cara. Você manda essa bosta aí, mano. Olha isso aí, mano. Vai me perder a paciente no jogo, velho. Aí, ó. P***, sacanagem, irmão. Manda no menu, cara. Sub é sagrado nessa live, mano. Desculpa gritar aí, pessoal. Fiquei nervoso, mano. Volta pro jogo, Chegão. Volta pro jogo. Volta pro jogo. Seu vizinho mandou cinco reais. Poderia parar de gritar. Me mudei faz um dia e fica essa gritaria toda hora. Vou reclamar com o sindicato. Deu dez horas? Deu dez horas? Não deu. Fala, Charcão. Aqui é o filho do sábio. Tá caralho de dinheiro. Não sei o meu cenário. Não, ok. Ó, você me desconcentrou aí. Eu não vou te dar, seu liso. Tá duro, dorme. E aí, esse moleque, ó. Ó o que você fala, irmão. Ó o Sádio. Aí não, né, Sádio. Ó o seu moleque aí, Sádio. E eu vou te caçar, seu fraco. Joga na... Joga na primeira dificuldade do Skull Battle, seu fraco. Eu vou buscar esse jogo aqui, pessoal. Vou buscar, irmão. Vamos, grande Ocoxa! O Ocoxa é o mito, irmão. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Calma. Futebol Real não dá bote. Olha que linda roubada de bola, irmão. Futebol Real não dá bote, irmão. Vamos, Variant. Você é lindo, irmão. Pedala. Boa. Olha o Henrique. Passa o Variant. Engana ele. Ó, Gulhetão! Chupa! Obrigado, Murilão. Valeu pelo primeiro sábio no Charcão, irmão. Tamo junto! Falei que eu ia virar, pessoal. Virar não empatar, né? O seu opinião sobre... Ó, 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 ó. Desempenho do Dorival na Seleca. É o Tzitizinho. Ah, é muito cedo pra falar isso aí, né, irmão? Dorival é um bom técnico, né, cara? Mas é muito cedo pra falar, né, irmão? Boa, Charcão! Olha o Magoia! Magoia! Você tomou uma bola! Bom, boa tarde, meu irmão. Tudo certo com você? Pô, sou muito seu fã aí. Manda um salve aqui, ó. Pra tropa do Charc Maceiro. A gente tem um grupo no WhatsApp. Vamos, Coxa! Boa, irmão! Inverte, Rolfo. Chama! Boa! Alvarian, passa! Alvarian, passa! Vai, Alvarian! Você é lindo, irmão! Não! Porra, deu certo! Que cagada, velho! Eu chutei, mas falei, tá muito longe! Você está ameaçando, irmão. Falou que ele é tipo cair na sua casa. Falou que ia ver se você é homem mesmo. Você vai deixar o cara de humilhar tudo isso que eu não ir. Você não é... O pá! Acabou, juiz! Acabou! Acabou! Opa! Ó, não vou segurar não, ô, Roco. Futebol Real segura jogo, não. R$ 5,00. Charcão, minha namorada terminou comigo. O que eu devo fazer? Estou muito triste. Sudoeste, sua larga me alegra. Ó, estamos 3 barradores. Lembrando que a gente pode pegar qualquer outros, né? Proplayers ou streamers, né? Vão pro pau com força. E o seguinte, cara. É, irmão, você terminou o namoro aí, cara? Mano, o namoro acabou é porque não era pra ser, irmão. Eu já falei pra vocês, pessoal. Larga de sofrer por causa do ser humano, cara. Larga de ser burro, cara. Você tem que sofrer por ninguém, cara. Se terminou porque não era pra ser. Segue em frente, cara. Achou! Mais um, pessoal. Achou? Bora! Vem! Eu não acredito no que eu ouvi. O cara mandando um donate falando que tá cumprindo o teu desafio aí. De... Eu ficar mais tempo aí sem beber água. Cara, isso aí mata as pessoas, Shark. Como é que tu tem coragem de propor um desafio desse, cara? Ah, fala bosta. Você não tem responsabilidade nenhuma, cara. Meu, você tem que criar vergonha na sua, cara, meu. Olha o desafio que você propôs pro cara aí, pra galera aí. Tem um monte de gente inocente que vai seguir esse caminho aí. O cara mandou o donate falando aí. Pelo amor de Deus, Shark. Pelo amor de Deus, hein, cara. Você vai beber minha água da minha... Da minha fonte, tu idiota. Falei isso não, babaca. Opa! Então, sobre o cara. Sobre coceira no Forever, mano. Coceira, cara. Às vezes pode ser hemorroida ou fungos, cara. Se você toma banho, você seca a bunda direito. Pera aí, pessoal! Ah, é caçador, mano. Sabia essa merda aí, cara. Quando você tomar banho, pessoal, tem que secar bem a bunda, cara. Então dá fungos, cara. Ou é caçador ou é... Maguire. Caramba, Maguire. O que você fez, cara? Oi, irmão. Shark, uma cena na Twitch aqui, irmão. Só se eu te perguntar uma coisa. Você pagou meu jogo pra... Pra... Pra o que tá? É porque eu não lembro se você ter pagado pra mim o jogo, cara. Pra o que tá, irmão. Você pagou. Vem na live avisar aqui, por favor. Vou jogar até o fim, cara. Mas eu perdi meu tempo. Eu perdi meu tempo. Mas eu perdi meu tempo. Fala bem aqui do Serra Osso. Tá falando bosta aí, cara? Ah, irmão. Para com isso aí, cara, ó. Ah, pelo amor de Deus. Ou você quita ou eu quito, irmão. A escolha é sua, cara. Futebol real não aceita entregada na WL, pessoal. A realidade é essa, tá? Futebol real não... Na WL é zero entregada de verdade. Não tem chance, irmão. Não tem o que fazer. Tá bom? É zero entregada, irmão. Esse... Era só que tá no empate, irmão. Por que não vem as ondas, pessoal? Por causa desses inúteis aí, ó. Por causa desses inúteis aí, ó. Esses babacas aí, ó. Eu vou jogar, pessoal, um atrás do outro, tá? Não vai dar tempo, cara. Ipacite. Gabriel Pelegrino mandou cinco reais. Fala, Gabriel. Muito legal você fazer no live essa hora. O foda é essa chefe de pinga que fica lá no quarto. Seu bebado. Cara, é cinco horas da tarde, irmão. É meu horário, cara. Eu abro live cinco horas da tarde. Olha aí, qual que é o problema, cara? Vamos lá. Quatro, quatro, dois, pessoal. Fala, Charcão, beleza? Mano, décimo quinto dia já do desafio que você propôs pra gente do chat, na live. Fala a boca, cara. Acho que tem umas duas semanas isso. Pra gente apostar todos os dias na casa de apostas que você faz parceria, né? Que você prometeu pra gente que a gente ia ficar rico. E eu tô seguindo firme e forte aqui no desafio. Já tô no décimo quinto dia, já perdi casa, carro, minha esposa me largou. Mas ainda assim, eu acredito que eu vou ficar rico, Charcão. Porque eu confio muito em você. E você falou que se a gente apostar, tudo que a gente tem, uma hora a gente vai ficar rico. Valeu, Charcão. Tamo junto. Aí, ó. Toma alto gol por sua culpa, cara. Tirei a atenção da tela lá, mano. Pelo amor de Deus, cara. Paz, deixei meu saco, irmão. Na moral, cara. Cala a... Ah, mas não dá, pessoal. Nada contra o cara, mano. Repito ele, mano. Xingando ele como EA Play FC, cara. Mas não dá pra perder pra esse cara, não, mano. O cara é muito ruim na gameplay, mano. Precisa jogar agora esse idiota aqui, mano. Com todo respeito a você, irmão. Não dá pra perder pra você, não, cara. Isso é muito ruim, cara. Você viu o videozinho no YouTube, precisa jogar agora, cara. Precisa jogar gameplay, cara. Patético. Pô, perdeu com esse cara aqui, velho. Porra, mano. Nada contra você, meu amigão. Nada contra a sua pessoa, tá, cara. Xinguei como EA Play FC, mas, pô, velho. Você não joga nada, cara. Isso é muito ruim na gameplay, cara. Você botou o time pra frente, você avançou o time, você ganhou os jogos, cara. Pô, cara. Você não joga nada, cara. Você não joga nada. Fala, meu querido Yuri, meu parceiro. Fala, Giovanni. Alec do Mil Grau na área. Vamos lá, pessoal. Um jogo atrás do outro, cara. Quero amassar o próximo. Quero amassar o próximo. O próximo fala o jogador, né? Não, falei bobeira aqui, pessoal. Foi mal. Camisinha, não. Eu tiro essas coisas, velho. Brincava de esconder varinha, chacão. Varinha? Sai fora. Olha o time. O cara tá caprins. Tá com... Crespo novo. Fala, Zanã. É beba. Irmão, quita pra nóis aí, por favor. Fala, Zanã. Fala, Zanã. Fala, Zanã. Fala, Zanã. Fala, Zanã. Obrigado, irmão. Obrigado, meu parceiro. Ô, Gui. Eu queria fazer jiu-jitsu, mas eu não tive coragem, mano. Ah, sei lá, velho. Manda quatro. É beba. O que tinha nesse TNT, o que tinha nesse TNT, devia ter jogado assim todos os jogos. É bomba. 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 Obrigado pela mamada. É nóis, irmão. Vão lá, pessoal. Outro jogo. Chacão. Chacão. Chacão, acabei de tirar o Cruyff. Ah, mentira. Pior que eu tô vendo pouca gente tirar Cruyff, né, mano? Mas eu vi lá no meu grupo lá no Instagram, o pessoal tirando mesmo. Ô, eu... Pior que nós dançava, cara, Backtrick Boy. Eu, Jebo, nossos amigos lá, o Léo, o Benção. Nós dançava Backtrick Boy, cara. É porque na época era Backtrick Boy e depois veio a Spice Girls, né? Spice Girls já tava um pouco mais velho já. Mas dançava. N-Sync, N-Sync. Qual que era o outro, pessoal? É... N-Sync, Backtrick Boy. Tinha outras, mano. Qual que era? Bem tranquilo. O que é esse time aí, pessoal? Restart não é da minha época, não. Tô negativo, pessoal. Pegar cara bom, não, mano. Só pegar só a tanga frouxa. Meu Deus! Tô marcando, tô marcando. Maguai, não perde nenhuma, cara. Não saiu o golitão do time dele, que eu não vi o golitão do time dele. Loco, mano. O que é esse cara, pessoal? O cara caçou, mano. O cara joga pra caramba, velho. É o Lira? Pô, velho. Mas ele caçou? Mas não é, pessoal. Não é não. Não é ninguém, não. É algum caçador. Ele fez baixadinha. Conhece o Charcão aqui, mano. Porque é foda, mano. Vai atrapalhar de novo minhas nova vitórias, cara. Vou deixar o que eu te mandei lá no Instagram. Eu tirei o Cruyff, tá? No pack de 650k. Falou, valeu. Tirou mesmo? Parabéns, irmão. Parabéns pelo Cruyffão aí, mano. Deve ser bons os caras aí, né? Esse Cruyffão vem com fôlego bom? Pô, irmão. O que é esse cara aqui, mano? Na moral, cara. Tô negativo. Pegar um cara e joga desse jeito, irmão. Tá zoando a partida, velho. Pra que fazer isso, irmão? Pô, eu queria jogar em paz esse jogo, mano. Esse cara fica caçando a gente pra fazer graça, irmão. Pra te aparecer, cara. Quer aparecer, irmão? Mais melancinha na cabeça. Igual meu pai falava, quer se aparecer, amiguinho? Bota a melancinha na cabeça aí na rua, cara. Mas não é, Mandrake. É o cara caçou. Não é igual o cara fez. Eu queria saber aqui quanto que tu vai passar aqui no bar pra acertar as contas das cachaças que tu pegou. Ó. Aqui, ó. Duas garrafas de velho barreiro. Duas garrafas de velho barreiro. Uma canelinha e três corotinhos de morango. Quando der, passar aqui pra acertar a conta. Peço bebendo esse jeito. Tá morto já, velho. Corote, canelinha. Você é doitio? Meu Deus do céu, cara. Irmão, por favor, cara. Tá me zoando aí, cara. Vai tirar minhas novas vitórias, cara. Quem que é você? Olha isso aí, mano. Pra que fazer isso, irmão? Ah, pessoal. Fala pra você, mano, né? Entra o seu sair e fazer embaixadinha. Sou caçador. A cor da cara. Tem que jogar engessado agora. KKKKKKKKK. Não é, mano. Olha o gol que o cara fez, mano. O cara tá jogando de fé. Pessoal, eu tô sentindo os dedos aqui, irmão. O cara tava jogando muito, mano. O cara tá jogando nada agora, irmão. Olha o primeiro gol que ele fez, cara. Ele fez um golaço, irmão. Eu sinto aqui nos dedos quando eu falo nos dedos, pessoal. É na gameplay. O cara tava jogando igual um pro player. Do nada o cara tá jogando ruim agora, irmão. Pô, e o cara fez gracinha. O cara sabe que é eu, cara. Olha lá. Eu falei pra vocês. Eu tenho razão. Eu falei. Eu falei. Não é, cara. Você bugou? Buguei não, cara. O cara foi honesto, irmão. Obrigado aí, bem tranquilo. Eu acabei de mandar a mensagem pra ele que tá chegando. Mandou nada não. Mentira. Vamos lá, pessoal. Bora pro pau, irmão. Fazer quatro caras. Três caras que tá aqui. Pra gente poder pegar as nove, irmão. Achen FC. Bugou a partida. Buguei não, irmão. Capaz. É bom pro pau, irmão. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. 4-4-2, pessoal. Mega Ninjago derrezo de três meses. Shark é muito feio. Esse tapetão que você faz toda semana. Você já foi melhor. Toda WL agora é a mesma historia. Gasta três tokens e no fim tem que apelar para o tapetão. Mesmo assim, eu te amo, Shark. Obrigado, irmão. Mas não tem tapetão mais não, cara. Limpa a oreia, 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 limpa a oreia. Irmão, dá saber se não, cara. Tô jogando, cara. Não tem tapetão mais não, cara. Meu Deus, Shark, não dá para ganhar esse cara, mano. Olha o L2, pessoal. Inverte. Não, para inverter na lateral, cara. Na ponta não, cara. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, eu tô ferrado os passos, cara. Ela joga bem, pessoal. Ela tá me zoando com a minha cara aqui, ó. Se... Amor, tô até um pouquinho mais tarde, tá? Não, minha mulher tava pegando as coisas aqui no quarto aqui, pessoal. Pra... Pra ela aqui. Tá. Que vagabundo, cara. Cê é louco, hein, cara? Maguai, vai! Não, não, Maguai, não. Ah, já era, pessoal. É foda, mano. Não sei se... Passou, cara. Tá muito tremendo essa partida, cara. O cara joga, não joga. Olha lá. Sua merda! Valeu, Gustavo. Tá entregando, pessoal. Tirando o time da frente. Qual que é a sua, irmão? Você acha que eu não posso perceber, não? Ah, pessoal, eu tento jogar isso aqui, mano. Mas tem gente que atrapalha, mano. O pessoal não quer ver o futebol real pegar 11 vitórias, pegar 14. O pessoal não quer, sabe por quê? Porque se eu pegar, eu vou provar que tem como ganhar o mérito, cara. Depois eu reclamo que a vida tá ruim, né, irmãozinho? Parabéns, cara. Parabéns, cara. Troca, troca. Mandou 5 reais. Vitor Vizquid, eu resumo em 27 de mês. Você é um ator lixo. Muda seu conteúdo. Já tá na cara isso, seu lixo otario. Atorzinho. É. Muda roteiro. Vai assistir outro streamer. Tá cheio de streamer aí, ó. Que não é ator. Só assistir. Não sou ator. Vai assistir outro, então. Salve, Shark. Galera, eu tô começando aqui na Twitch. Se vocês puderem dar a moral de tá seguindo aí, de tá acompanhando, vou ficar super feliz. Tô começando aqui agora o Pro com os meus amigos. Dá essa moral e segue a gente. Valeu. Primeiramente, tinha que pedir pra mim, né? Não pediu, mas pode seguir lá, pessoal. Dá uma moral lá, tá? Primeiro tem que pedir pra mim, né, cara? Ô, Sharkão, posso divulgar minha live aí? Posso, né? Educação, né? Ninguém chega aqui em casa, querendo, né? Então, assim, pode sim. Tá? Segue lá, pessoal. Quem puder seguir lá. Não sei se é mulher, se é homem, não sei. Não tem... Não consigo diferenciar a voz. Mas, primeiramente, pede por favor, né? Será que eu não posso divulgar minha live aqui? É assim que funciona, tá bom? Maluco entregando, velho. É, pessoal, não dá pra saber se é entregado ou não, né, cara? Mas vamos jogar, né, mano? Maluco idiota, né, cara? O cara joga bem, o Tuna joga mal. Joga bem e joga mal. Joga bem e joga mal. Tá aí, ó. Parabéns, amigão. Tá? Tirou a minha nova vitória aí. Parabéns aí por tirar a minha nova vitória. Mais uma vez. Esses caçadores ficam fazendo essas merdas aí. Sempre tiram a minha vitória. Eu vou entregar essas duas, pessoal. Não vou jogar mais, não. Pra mim, não tem mais prazer em tentar pegar... Pegar oito pra quê? Sete pra quê? Não compensa nem nada. Beleza, irmão. Vou entregar as duas aqui e já era, irmão. Galera, tentei buscar as nove aqui. Não deu. Ah, mano, quer saber, mano? Eu tô cansado, mano. Eu venho aqui todos os finais de semana tentar classificar, tentar lutar, tentar chegar a algum lugar, sabe? Mas eu sou impedido. É como se eu tentasse nadar contra a maré, entendeu? É como se eu estivesse num barco e remasse, remasse, remasse num certo lugar, mano. Se me deixassem, pelo menos, jogar de boa, tentar buscar as nove, as onze, as catorze, mas não deixam, cara. É eu querendo fazer força contra algo muito maior. Então, assim, cara, é tudo. É caçador, é o pessoal que atrapalha na gameplay, é o pessoal no chat que quer falar bosta, é o pessoal que quer mandar beat, live, fix, sub, falando bosta. Sabe? É um monte de coisa, cara. Tá? Caçador. Caçador é a principal coisa. Se não existisse caçador, eu tinha pegado onze vitórias, ó, há muito tempo. Estava aqui lutando pelas quatorze já. Tá? Mas não importa, cara. Eu vou ficar aqui todos na semana tentando pegar onze, quatorze, dezesseis e vou lançar meu livro. Eu vou ficar aqui tentando até o último dia. Até a última WL. Ok? Cheguei com esse cara hoje, eu acho. É, não é, meu parceiro? Grande, 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 grande! Morre essa semana. Sem tapetão, hein? Ah, é, pessoal. É. Obrigado por lembrar. Cara, essa semana é o último token, pessoal. Essa semana só temos um token, pessoal. Não podemos perder o token, tá bom? É o último token. E é isso, cara. Ó. Eu vou abrir esses PP e bora lá. Acabou a D? Acabou. Vamos lá. Quem sabe a EA abençoa. É, não é, meu parceiro Bruninho? Amorosa. Abençoou. Repetida. É muito bom, né? Mais um PP. Bom, já veio aqui a grande Map Leon. Nunca tirei essa moça, pessoal. Ó, eu vou dar que céu nesse cara aqui pra gente recuperar amanhã. Mod, coloque pra mim exclamação resgate aí. Tripier, por favor. Aí eu, só pra dar que céu pra poder abrir a premiação lá. A gente tem que abrir porque falam que o Chacão é colo, né, cara? Então vamos ver se realmente é ou não é. Tem vários packs aqui, mas eu vou só no pé da WL, beleza, irmão? Ah, vai vir Tiago Silva repetido. Só tem isso aqui, mandando pra vir dois packs? Ah, vai aparecer outro, beleza. Ah, ele tá cheio de packs lá, é verdade, desculpa. Ah, é verdade, vamos lá. Pacote de jumbão, vamos lá, vê se dá sorte. É a Icon? É a Icon? Ah, é a print, cara. Já tenho. Mas na WL, sugiro você passar sua conta para o Paivinha jogar. Ah, sai fora, passar a conta pra ninguém jogar não, mas eu jogo na minha conta, tá louco? Eu já tenho ela, pessoal, repetida ainda. Não vale muita coisa, né? Deixa eu ver. Ah, tá bom. tem mais alguma coisa aqui? O restante do pack para amanhã? Vamos abrir o 584 mais, né? Encerrar essa live maravilhosa. Valeu pela live aí, meu parceiro cívico do Charcão, Rock, meu parceiro, Bruninho. Valeu, Sadi Cine, é nóis, irmão. Obrigado, meu parceiro, grande, 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 Gabriel Nadaf. Valeu, Mandrake, meu lindo. Valeu, Guilherme, meu parceiro. Rapaziada, live amanhã às 4 horas, viu, cara? Presta atenção, viu? Ô, Harry Kane? Pera aí, você vê que tem algo por trás. Nada. Galera, valeu pela live de hoje, até amanhã e é nóis. E é nóis.